oi pessoal tudo bem bem hoje eu trouxe um bolinho depois passei um bom tempo né sem aparecer é a correria né é às vezes deixa a gente na mão né não consegui trazer um bolinho antes para vocês trazer uma decoração mas eu tenho muitos vídeos aqui para postar para vocês tá e eu vou tentando né fazer o mais rápido que eu puder eu consegui aqui né hoje eu tive uma folguinha e resolvi fazer aqui gravar né esse áudio aqui no vídeo para poder passar para vocês esse bolo gente ele eu gostei muito de fazer porque me lembrou os velhos tempos né em que a gente usava apesar de dele ser espatulado texturizado né com com espátula é ele eu usei bicos né para poder fazer a decoração dele ele é muito muito bonitinho esse bolo ficou e eu quis gravar ele para vocês porque eu sinto muita saudade assim de fazer aqueles bolos com com bicos né que a gente faz a decoração com bicos tal que hoje em dia não não é muito né a gente usa mais uma espátula de textura e é a gente passa no bolo e pronto né às vezes tem alguma decoração assim mas geralmente é topo de bolo né ficam maravilhosos os bolos mas assim dá aquela saudade né dos bolos com esse tipo de decoração aí eu trouxe para vocês esse bolinho aqui que ele ficou super lindinho eu amei né é é uma aí cliente me mandou uma foto inspiração e eu fiz ele tá eu tô usando aí a espátula né de de textura vocês estão vendo aí ó e essas espátulas são da bluestar eu há muito tempo que eu comprei elas e dizem que a de metal é melhor né mas eu não tenho eu tenho só uma que vocês veem aí quando eu aliso o bolo na lateral é uma que eu comprei foi até baratinha uns 10 reais na época que eu achei incrível ser daquele valor tal e eu tenho até hoje ela é maravilhosa eu gosto demais tá e a decoração desse bolo é semelhante a de alguns outros que eu fiz eu usei o chantilly eu uso chantilly rica da bung né gosto muito até hoje eu não troquei eu só tive eu tive experiência com outros o flashman também que é muito bom e gostei muito fixei nesse aí tá é gente eu fiz aí ó a quininha do bolo o bolo é aquela quininha imperfeita né que a gente deixa uma elevaçãozinha para poder passar o douradinho né nesse caso aí os detalhes do bolo tem dourado e aí eu dissolvi o bolo o pó dourado né eu dissolvi no álcool de cereais e fiz esse contorninho aí da da quina ó e faz parte da decoração logo após eu vou mostrar para vocês logo mais eu usei o bico 1m da wilton né e para poder fazer a decoração na parte de cima ó e acho que vocês vão gostar muito e essa parte aí gente é é tipo um chapiscado né a gente pega essa misturinha aí do álcool de cereais com pó dourado e com o pincel vai fazer nessa decoração em volta do bolo todo é muito charmoso sabe eu gosto demais fica bem bonito então eu fiz toda essa decoração e aí eu vim com a decoração de cima com o bico 1m tá esse é o bico 1m da wilton eu usei para fazer essa cor aí eu usei o roxo só que eu coloquei umas gotinhas só no chantilly e ficou com esse tom aí bem clarinho parece um lilás né só que o lilás que eu tenho que é da mix né ele é puxado assim para um tom mais aberto um tom de rosa sabe ele não fica com esse tomzinho aí não esse tom mesmo é do roxo só que eu pus poucas gotinhas né e aí ficou com essa cor gente tá vendo aí que eu tô fazendo com o bico 1m pois é eu descobri esse efeito aí porque eu olhei a inspiração lado o bolo da cliente que ela mandou né e aí eu olhei imaginei que fosse assim e deu super certo gente eu queria mostrar para vocês porque ficou um trabalho tão bonito na na aí nesse contorno do bolo eu fiz até de pertinho para vocês verem tá vendo você encosta aperta e puxa né e ficou um charme vocês vão ver quando terminar aí como como que ficou charmoso gente ficou parecendo um trançado e eu queria muito mostrar isso aí para vocês porque eu nunca tinha feito isso esse efeito com bico 1m né e eu achei um olha lá gente que coisa mais linda ficou parecendo sabe o que é tem um trabalho que a gente faz o que a gente usa com papel crepom achei com crepom que a gente faz tipo uma colmeia é muito legal que a eu não sei mais fazer muito essa técnica não mas eu lembro que você faz balão de de festa junina aí você abre o balão todo ele fica um trançado desse jeito aí sabe parecendo uma colmeia e eu achei assim muito charmoso então gente eu usei aí ó o bico é folha tá da wilton também e acho que é um 168 se eu não me engano bom e usei também as pérolas né que é feito com chocobol tá e eu pus o pó perolado né para decorar eu usei o corante verde hortelã nas folhas tá e agora tô usando glitter né que é o glitter pérola da mago tá e foi esse o resultado eu gostei demais a cliente também gostou muito e eu espero muito que vocês gostem porque é um show né esse tipo de trabalho gente a é me deu muita saudade dos bolos que eu fazia só com bico né que hoje em dia tá é muito topo né apesar de que cabia um topo aí com o seu nome né pelo menos o nome mas a cliente quis assim eu achei charmoso demais tá espero que vocês gostem e me desculpem pelo pelo tempo que eu fico longe mas eu vou falar para vocês eu trabalho sozinha e é muito tá muito trabalho graças a deus muito trabalho né mas realmente é às vezes fica difícil eu voltar aqui mas eu vou tentar fazer com mais frequência tá bom gente um grande beijo em todos vocês e muito obrigado por estarem aqui sempre comigo tá fiquem com deus e até o próximo vídeo um beijo